A CIDADE NO BRASIL Por que você deveria ser tão canalha? Eu esperei tantos anos. Eu esperei todos esses anos você construir suas estradas e suas pontes. Pela minha carreira. Cuida da sua carreira, Glória, que eu cuido do resto. Cuida da sua carreira, Glória, que eu lhe dou tudo. Cuida da sua carreira, Glória, que eu te arruino a vida. E foi isso que você fez, você me arruinou. Por que, meu Deus, depois de tantos anos, uma traição tão suja? Glória, eu sempre admirei o seu talento de grande artista. Mas tudo na vida tem limites. Levanta dessa cadeira que eu te arrebento a cabeça com a bala que eu te venho aqui dentro. Meu Deus, basta tudo, escuta. Você não vai me trocar assim. Não, não vai, não. Você pensa o quê? Que quando eu não quer mais troca? É só isso? Eu não te cerco mais. Você quer o quê agora? Uma menina, então? É a filha do seu melhor amigo. Não, não. Não, Barreto. Você não pode ser tão sujo. Me trair assim. Vamos acabar com isso. Eu lhe dei esta arma. Ela não funciona. Eu também fui pego de surpresa. Como é que você pode ser tão frio, meu Deus? Eu amo a Ana, sim. Amei esses anos todos. Mas nunca pensei realmente que eu tivesse uma chance. E ela apareceu. Glória, eu nunca fiz promessas a você. Proporcionei a você todos os prazeres da vida. Sim, Nico. A única coisa que você pode reclamar é o fato de não ter falado com você primeiro. Só isso. Mas eu quero que você saiba que você continuará tendo sempre a mesma segurança. E que poderá contar comigo sempre, sempre. Dinheiro. Dinheiro. Você está falando em dinheiro, Barreto? Estou. Dinheiro, sim. Não foi o que você sempre quis? Estacos, joias, automóveis. Eu sempre lhe dei tudo o que você quis. Meu Deus, eu estou falando de amor. Amor, eu quero amor. Vamos falar com pessoas adultas. Que tal uma viagem a Paris? E na volta, uma nova produção. Glória, eu tenho um enorme carinho por você. Paris. Nova produção. Pode ser que eu nunca mais eu pise no palco, Barreto. Mas você não perde por esperar. É o que eu não tenho para pensar. Que tal uma viagem. E a casa? E ela? Que tal uma viagem. É o que você tem para pensar. Vai, o que eu viagem. É o que eu tenho. É o que eu acho que tem. Coisa mais bonita é você